E aí galerinha, estou aqui com o Danilo desenrolado de caroaru de pesqueiro de Foge do Iguaçu também, de Recife, que eu dizia que era de Recife. Foge do Iguaçu. Tia Nené, mande um tchauzinho para o povo. Tchau. Estão aí, já compraram a carne aqui, o cozinheiro está aqui, já lavando as mãos. Isso aqui, carne de... não sei o que é. Não, não. Diz aí. Carne de vaca. Carne de boi. É de boi. Olha aí, o cara vai fazer um hambúrguer. Hambúrguer tradicional aqui com o Danilo. Maria José. Maria José não, como é o nome da outra. Da TV, que faz a pescolina. Maria José está aqui. Ana Maria Braga. Chegou demais, já vem temperada a carne para tu fazer. Aí é muito fácil. Aí o cara vai falar assim ó. Comi o hambúrguer bem gostoso de Danilo, mas quem fez a carne foi ele. Quem fez a carne para a vaca. Teu pai deu temperado a carne. Aí dá isso aí. Aí quem faz o temperado é a outra pessoa. Aí os créditos ficam todos para tu. Claro. E tu não fez nada. Só disso que fez. Aventura. Vamos fazer um acordo. Ele tempera a carne. Tu faz os pananóis todinho, deixando certinho. E eu só aço da lixo. Aí a gente disse que foi o nosso terceiro. Tá pegado. Bora. E o pandora só olhando. Eau, 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 eau. Não tiraram nem a remela hoje. Tira a remela. Clack. Eca. Clack. Ela fecha. Ela é inteligente. Né meu amor? Deixa eu tirar o outro. Clack. Deixa eu tirar o outro. Crack. Tirou. O Danilo, tu tava sem camisa, não foi? Por que tu botou uma camisa? Laís viu tu aí de sem camisa. Pra não ficar sensualizando. É, Laís viu aí e disse assim, vai botar uma camisa agora. Porque se não, se não colocar, quando eu cheguei em casa vai ver, viu? E é porque tu não sabe se Laís, porque teve uma menina hoje que perguntou por ele, cadê? E aí, Danilo tá aqui em Caruaru, hein? Eu vou nem dizer isso. Depois eu posto lá no Instagram, quem foi? Quem foi essa menina? Olha, quem foi essa menina? Tia Nené tá com mais ciúme do que Laís. Não, é bem de idade de onde ele mora. É, de mesqueira. Mesqueira. Bem de lá. Bem de lá. Bem de lá onde tu mora. Se Laís souber disse. Se Laís souber, é um cacete, né não? Nada. Oxi. Eu já ia casar, eu não ia fazer isso, não. Agora, eu não entendo isso aí. Depois ela vai falar que não é isso. Álcool. Tudo bem que isso não é para beber. Mas isso aqui é o que? Vinho aqui. Água. É água não. É. Isso não é água não. A senhora com os tiragosto desse e com... Aqui que é água não é, porque eu não tenho água gerada aqui. Tá bom. Olha isso. Muito bem. É água natural. É água natural. Será que eu não sei? Tô doendo. Pega mais um tiragosto. Toma. É trigo. Para botar. Para não tirar mais. Água gelada. Água natural. Água gelada. Mãe. Deixa eu ver se isso é água mesmo. Ele tá meio doido. É não. Não é a garrafa. Mas água é. Olha quem chegou. Ei. Ele é muito fogo. Ei. Oi. Fogos e bovas. Não. Vai agora. Vai agora. Vai agora. Comeu. Comi não. Não almoçou não. Vem almoçar. Eu vou almoçar ainda. Acabou agora ou foi? Foi. Cadê teu pai? Tá aí? Vou comer. Nem comi ainda. Bora comer. E o que? Ah. Vamos fazer um hambúrguer. É. Oxe. Danilo lá tá no ar. Ih. 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 Rapaz. Eu achando que a escravidão já tinha acabado. Tá. Agora não vai não. É a cara dele. Vai ligeiro. Vai ligeiro. Faz tutorial como fazer hambúrguer. Olha. Como fazer hambúrguer. Primeiro. A mulher tem que mandar. Vai. Manda. Manda. Já mandei. Aí tem um pronto. Já começou o tutorial. Vai. Vai. Lá bem direitinho aí. Vem. Muito bem. Aí. Já tá tudo pronto aqui. A carne. E vamos botar aqui. Pandora aqui. De rosto. As bagunças da poxa que tu fez. Vem. É a tia neném que tava passando nas mãos. Não. Tomou. Ele aí. Eu olhando ali. Ela falando que é mentira. Aquilo ali é cachaça. E os tiragosto dela. Não é? E ela me botou na boca ainda. Se tu ver virou. Eu passo no espéu. Eu tenho cãibra. O que tu passo no espéu? Álcool. E é? Tá vendo que foi a senhora que tava usando? Eu tenho um. Eu tenho um. Eu tenho um. Eita. Eita aí. Vai, vai, vai. Diz aí. Diz aí. Muito pequeno. Não tá muito pequeno. Não tem que fazer grande. Ele quer grande. Não, mas achatadozinho assim. Ele bate o ovo. Achatadozinho. Vai ficar assim. Ele vai ficar uma. Achatadozinho. Ele vai ficar uma. Olha o hamburgo dele. E a gente já decidiu. O pai não temperou a carne. O Dani vai fazer o hamburgo aqui. Dar a lapadinha. E eu vou fritar ali os hamburgo. Só pra dizer. No final eu que fiz. Porque no final quem ficou pronto foi eu. Oh, o hamburgo da casa. Olha. É que ele tá batendo ali o hamburgo. É. Já temperou. Já. E ele lavou a mão. Lavou não, armou não. Não lavou. Ele não lavou não, armou não. E aí? Eu não vejo ele não sei. O que é que a senhora acha? Eu não vejo ele não lavar. Eu não vejo ele não lavar não. Ai gente. Eu tô com fome. Eu tô tremendo com fome. Vou comer. Eu não vejo ele não. Ela diz que eu não vejo ele não lavar não. Eca. Nada bom. Eu não vejo ele não lavar não. Corre ele não. Oi Pandora. Entra aqui na casinha. Entra. Aqui. Aqui. Aqui na casinha. Entra. Aqui na casinha vai. Aqui entra. É que ele faz. Entra. Entra. Não sei. Pandora. 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 Deixa tua mãe ver não. Pandora. Entra aqui na casinha vai. A Bicinha. Tu quer guardar ela dele então. Ou congelar pra ela não ficar velha né. Ai. 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 Já na brasa já não é comigo. Não é mole dele. Color find é E-Fry hein. Essa panelinha aí E-Fry. Essa dali. Olha. Tem neném chique aí. Panelinha. É. Uma panelinha. Mas eu acho melhor na brasa mesmo. Galera. Cheguei do estúdio agora. Tô muito cansado. Muito cansado gente. Vocês não tem noção Vou tomar um banho E lá os Danilo foram comprar alguma coisa no mercado Nem lembro mal o que foi Os hambúrgueres estão aliaçando E eu vou tomar um banho Pra comer Eu tenho que finalizar um negócio lá no estúdio também Só que eu não sei se eu vou finalizar hoje não Eu tô muito cansado Tava fazendo umas gravações de uns clipes Da galera do Brega Funk aí Eu produzindo Então hoje fiquei muito cansado Vou tomar um banho e Volto aí com vocês quando o Lai chegar Quando o Lai estiver pronto Acabei de sair do banho E vocês também quando saem do banho Vocês sacam o cabelo de vocês Vocês só fazem pentear e deixa pra lá Às vezes eu nem seco Só faço assim ó Nem pentear ou pentear Só faço isso aqui e já tá pronto Mas eu vou secar Só pra não ficar muito fuá Pronto, cabelinho pronto lá E já tá gritando Eu já imagino que é Já tá confusão Vamos lá olhar Qual foi o problema? É meu amor Fica alchada essa boca Oxi, tá massa porra Tá Mas os outros tá massa não? Não, não tem mais Foi? É E é de menino Eu acho que dá pra Dá pra desenrolar Mas do mesmo jeito Deixa assar, deixa assar Deixa aí que vai picar Vai picar, vai picar Esse é o nené que falou Você quer picar? Você quer picar o tal também? É bom Aí quebrou tudo Olha como ele fica no palco Olha a diferença É Ele fecha o tal também Olha a diferença Quando queima e quando se deixa no palco Entendeu? Tem que saber fazer ação Tem você Você não vai dar na entrada Ele deve desatar Com ele A duas em cima Ei Nossa, tá precária De maré Eu tenho a dor Senão você vai bagunçar Ô bagaceiro Ah, bagaceiro Ketchup, ketchup Nem dá nenhum Vou ter a água Vou já ir atrás O hambúrgui não deu muito certo Mas tava bom, gente Tava muito gostoso Muito, muito, muito gostoso Mas vamos fazer outro dia Vamos fazer outro dia do hambúrgui Pra gente fazer o hambúrgui Valendo A gente vai fazer um dia do hambúrgui mesmo Porque hoje Botaram o hambúrgui na airfryer Deu certo, né? Mas Assou demais Ficou bem pequenininho E O certo mesmo era botar na brasa Mas só que a gente vai marcar o dia certinho Pra gente fazer isso do jeito certo Deu certo Aê Chega batendo Aê Vou lavar lá amanhã Tá bom Esse já tava muito sujeito Tá não Mas já tá Já tá Só lavar Depois fica nova Não tá Não tem de nada Porque eu lavar com sabor Não tem que Não tem creme Não tem creme Tá cheiroso Eu vou lavar amanhã Muito bem Lave Ê Vamos passear com o Pandora Ê 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 Quase que eu piso Nela mijando Quase que ela mijando até os pés É Freada danada Menina Cheguei Cheguei Minhoche Esse bicho troca de roupa Só uma poxa É É É É pra dizer que toma banho, né? Tão ligado No tubos Olha quem apareceu aqui no quarto Uma hora dessa Quem tá fazendo o que aqui Uma hora dessa? Peguei Eita por Meu dedo Obrigado Ele é meu cidadão Tu vem no quarto pra me morder Foi Vai apanhar Vai apanhar Vai apanhar E aí galera Outro dia já Diretamente aqui do estúdio Ontem eu acabei dormindo Tava muito cansado Muito cansado mesmo Muito sono Acabei dormindo E vim aqui pro estúdio Agora de manhã Tá tudo aberto Eu não sei se deixaram aberto Ou Foi os meninos que limparam É Pelo visto foi os meninos que limparam Vou finalizar o vídeo por aqui Hoje tem bastante trabalho Tô por aqui trabalhando Até o próximo vídeo Beijo pra vocês Fiquem com Deus Tchau 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 Tchau